Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta quarta-feira, aponta uma redução na taxa de pobreza extrema no Brasil. De acordo com a pesquisa do IPEA, em 2011, a taxa de pobreza extrema caiu de 5,3% para 3,4% com o programa Bolsa Família. E a taxa de pobreza da população até 15 anos passou de 9,7% para 5,9%. O diretor de estudos e políticas sociais do IPEA avalia que essa redução poderá ser maior com as mudanças implementadas este ano pelo programa Brasil Carinhoso. Isso faz com que o benefício do Bolsa Família para essas famílias que estão dentro do Brasil Carinhoso, ele deixe de ser pago em função da composição familiar e ele passe a ser pago em função do hiato de pobreza, ou seja, do tanto que a família é extremamente pobre. O Instituto também simulou o impacto que o Bolsa Família teria em 2011, caso o programa Brasil Carinhoso já existisse. As taxas de pobreza extrema poderiam ter chegado a apenas 0,8% e, no caso das crianças, a 0,6%. A 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 hole A 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